Olá, eu fiquei sabendo que você quer fazer uma umectação nesse seu cabelo maravilhoso, é isso mesmo? Ah, que ótimo, porque eu sou muito bom em fazer umectações. Eu posso fazer em você? Claro. Que bom, então. Fico muito feliz, 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 feliz. Enquanto eu faço essa umectação maravilhosa, você pode relaxar e descansar. Eu vou começar dividindo o seu cabelo em seis partes, que eu consigo pegar mecha por mecha e passar o óleo, tá bom? Então, eu trouxe aqui minhas besilhas, o meu pauzinho, que vai me ajudar a dividir o seu cabelo, e também o óleo. Eu trouxe também a minha escova. Então, eu vou começar, tá, dividindo o seu cabelo em quatro partes. Vou fazer aqui duas partes na frente, duas partes atrás, e já tá ótimo. Eu trouxe aqui, vou começar dividindo ele assim ao meio, né, que aí fica mais fácil de dividir as outras partes. Então, aqui, ó, com a licença, tá? Aqui assim. Isso. Agora, deixa eu puxar aqui, esse lado de cá. Aí, eu vou fazer um coque, né, eu vou fazer um coque aqui. E aí, eu coloco uma presilha. Deixa eu pegar aqui minha presilha. Aqui. E vou prender aqui. Pronto, nesse seu coque. Agora, aqui do outro lado, né? Aqui, essa sua franja. Deixa eu puxar aqui, esses fiozinhos, que estão bem aqui. Isso assim. Agora, deixa eu fazer um coque aqui, né? Pegar aqui a piranha, a presilha. E prender aqui. Isso, muito bem. Aí, agora, aqui atrás, a gente divide. Deixa eu pegar aqui. Vou dividir aqui atrás o seu cabelo. Aqui assim. E aqui no meio assim. Isso. Deixa eu puxar aqui atrás. E fazer um coque, né? Prender com a presilha. Pronto. Agora, aqui do outro lado e pronto. Deixa eu puxar aqui. Agora, eu vou fazer um coque e prender com a nossa presilha. Pronto, muito bem. Deixa eu ver. Tá. Então, ficou esses quatro coques maravilhosos. Eu vou agora pegar aqui meu óleo. Vou molhar aqui minhas mãos. Aqui está meu óleo de coco. Ó. Tenho medo de virar demais e ele acabar caindo, né? Então, eu vou molhar aqui. Aqui minha mão, hein? Isso. Esse óleo, ele é de coco. Você já fez uma equitação com óleo de coco? Ah, sim. É bem legal. Eu gosto muito do azeite também. O azeite de oliva, né? É bem legal também fazer uma equitação com azeite. Então, eu vou tirar aqui essa presilha daqui da frente, que a gente acabou de fazer um coque, né? Então, eu vou tirar aqui a presilha aqui da frente. Isso aí, pronto. E vou... Isso aí, pronto. Deixa eu pegar mais óleo aqui. Isso. Aí, eu vou passando óleo mechas por mechas aqui. Deixa eu ver aqui na frente assim. Vou puxar assim. Aqui nessa sua franja também não pode ficar de fora nenhum fiozinho, né? Todos os fios têm que estar aqui. E espalhar bem, principalmente aqui nas pontas. Que nas pontas é onde costuma sempre ficar muito ressecado, né? Então, espalhar muito bem aqui nas pontas. Pronto. Isso, muito bem. Aí, agora a gente deixa solto mesmo, tá? Que aí, depois, quando a gente terminar tudo, a gente faz um coque. Então, deixa ele solto aqui. Que agora eu vou tirar esse outro coque aqui da frente. Ui, eita, já caiu da minha mão. Tirei aqui. Que coisa, né? Agora, deixa eu pegar aqui o óleo. Isso. E vamos passar aqui. Espalhar bem até as pontas, tá bom? Deixa eu pegar mais um pouco de óleo. Que óleo nunca é demais, né? Sempre é bom a gente encharcar as pontinhas de óleo. Porque as pontinhas precisam muito de uma equitação. Pronto, muito bem. Agora, eu vou tirar esse coque aqui de trás. Isso, pronto. Deixa eu molhar as minhas mãos no nosso óleo de coco. Isso, muito bem. E vamos lá, né? Óleo de coco é muito bom. Óleo de coco também é bom, sabe pra quê? Pra passar na pele. Às vezes, eu também durmo com óleo de coco na pele, sabe? Que hidrata bastante também a nossa pele. Também, ele é legal de usar também como um demaquilante, sabia? Óleo de coco também tira a maquiagem. Pois é, tem muitas meninas que fazem o uso de óleo de coco como um demaquilante. Chica, 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 chica. Fora que ele é usado também pra culinária, né? Ele é maravilhoso pra gente substituir o óleo de cozinha normal. Que ele é super saudável, né? É, mas aí haja dinheiro, né? Tem que estar com o bolso preparado. Porque ele é bem carinho. Pronto, aqui desse lado terminamos também. Agora vamos tirar o coque, o último coque, né? Esse daqui desse lado aqui. Pronto. O último coque. No nosso último coque. Colocar minha mão no óleo e... Muito bem, muito bem. Passar bem aqui nas pontas. Vamos passar bem aqui nas pontas. Pra deixar suas pontas muito nutridas. Que maravilha, né? Eu trouxe essa escova aqui, mas nem vai precisar, na verdade. Né? Só com os dedos já. Só com os dedos já está ótimo. Deixa eu ver se pegou em todos os fios aqui atrás. Pegou. Muito bem. Deixa eu ver aqui do outro lado. Certo. Certo. Muito bem. Bom, deixa eu ver. Só aqui na franjinha que tem uns fiozinhos que não... Deixa eu só passar mais um pouquinho de óleo aqui. Só na sua franjinha aqui. A franjinha geralmente a gente acaba deixando pra trás, né? Geralmente a gente dá muita atenção pro nosso comprimento e acaba esquecendo da franjinha, né? E é verdade. E é verdade. Isso. Muito bem, deixa eu ver. Ok, está ótimo. Sabe o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai colocar todo o seu cabelo pra trás e aí a gente faz um coque. E aí depois o resto é com você, tá? Depois de no mínimo três horas, você tira o coque e você lava com o shampoo, tá bom? Só que eu preciso que você lave bem lavado, no mínimo aplicar o shampoo duas vezes, porque se ficar um vestígio de óleo no seu cabelo, pode acabar estragando o seu cabelo. Então, ao invés de nutrir, que é o que a gente quer, aí vai acabar estragando, né? Vai ser um efeito contrário. Ainda mais se você for fazer chapinha. Se você for passar chapinha, é pior ainda, porque se ficar óleo de coco, vai acabar fritando o seu cabelo, tá bom? Então, eu vou embora quando eu fizer o seu coque, mas você me prometa que vai lavar no mínimo duas vezes e bem lavado, tá bom? Isso, eu quero ver o seu cabelo radiante. Bom, então deixa eu fazer um coque aqui e aí a gente termina essa humectação, tá bom? Aqui, então eu vou só passar aqui os dedos aqui pra levar seu cabelo pra trás. Eu acho que eu vou precisar da ajuda da minha escova. Vou pegar aqui a escova. Aí eu vou passar assim pra trás, pra fazer um coque assim pra trás no seu cabelo, tá bom? Então, com a licença aqui, eu vou pentear para trás. Isso, 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 isso. Pronto, 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 muito bem. Ah, então eu vou fazer, vou puxar aqui, né, e fazer um coque. Isso. Aí eu vou pegar aquele negócio, tá? Eu preciso que você fique no mínimo três horas com ele agindo no seu cabelo, tá bom? Menos que isso não, porque senão a mão vai fazer efeito. Pronto. Muito bem. Agora, deixa eu pegar aqui e molhar minha mão um pouco no óleo. Deixa eu molhar minha mão no óleo pra eu fazer o coque. Senão fica muito áspera, minha mão. Então, agora que a gente já escovou, tá bem puxado pra trás, eu só vou pegar aqui seu cabelo todo. Agora, deixa eu enrolar, vou enrolar aqui, tá bom? Aí eu vou fazer um coque baixo aqui e prender com a nossa presilha. Deixa eu pegar aqui, assim, isso, muito bem, pronto. Pronto, deixa eu ver. Ai, tá ótimo. Então, agora fica assim. Estamos combinados? Aham, tá. Bom, então daqui no mínimo três horas você lava seu cabelo, como a gente combinou. No mínimo duas vezes passando o shampoo, bem passado, lava bem, pra não ter perigo de fazer um efeito contrário do que o que a gente quer, né? É isso mesmo. Tá bom. Tá bom, muito bem. Você pode, ai, aproveitar o restinho de óleo de coco que ficou aqui, ó. A gente pode aproveitar e passar um pouquinho no seu rosto. E sempre quando eu passo óleo de coco no meu cabelo, aí eu venho e passo aqui no meu nariz, nas olheiras, na testa, no pescoço. Porque quando eu for lavar meu cabelo no chuveiro, eu já aproveito e lavo meu rosto com sabonete facial. E o rosto já fica muito hidratado. Então, vamos passar aqui um pouquinho, posso? Cá, então tá bom. Sica, sica aqui na testa. Passar um pouquinho na testa, né? Sica, 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 sica. Óleo de coco é vida, ele serve pra muitas coisas, né? Sica, 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 sica. Isso, na testa eu apliquei, vou pegar mais um pouquinho aqui no pote, aí aplicar aqui nas olheiras e nas bochechas. Do outro lado. Aí eu vou pegar aqui mais um pouco e aplicar no seu nariz, assim. Fazendo uma massagenzinha aqui. Aí no queixo, tic, 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 já desce aqui pro pescoço. Isso, já hidrata tudo, né? Quando você for tomar banho, aí já lava o seu rostinho com um sabonete bom, né? Sabonete facial. Pronto, nossa, maravilhoso. Pronto, tá? Agora é só deixar assim. Você espera, quando for lavar o cabelo, você já lava tudo, tá bom? Você vai ver a diferença que faz na nossa pele, esse óleo de coco, ele é maravilhoso. E pronto, agora eu já posso ir, já que eu já cuidei do seu cabelo e do seu rostinho. E já te dei todas as instruções pra você finalizar esse tratamento, né? Então, tchau, 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 tchau. Eu já vou, já vou, já vou. Qualquer coisa você me telefona, você me procura, que aí eu tiro algumas dúvidas que tenha ficado, tá bom? Beijo, 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 beijo de carinho. Beijo de carinho, de carinho, de carinho. Fica bem, fica bem. Tchau, 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 tchau. Depois você me diz o que você achou do óleo de coco na sua pele, tá bom? E no cabelo também. Tchau. 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 Tchau.